Ai, coisa boa é o cheiro da folha da laranjeira, né? Vai entrando, vai abrindo as coisas todas, né? Aliás, falar em abrir, hoje eu vou abrir as portas lá aqui de casa, ó, porque tô esperando, já tô esperando a Gabriela, que daqui a pouco já chega, gente, daqui a pouquinho mais é a nossa live, né? Vou até trocar minha roupa, botar uma roupa mais, né, ajeitada pra gente, então, receber todos vocês, ó, daqui a pouquinho, hein? Às 7 horas da noite, né? Oxi! Aqui em casa a live Outubro Rosa com a Gabriela Dias, que é essa sexólica maravilhosa que vai conversar com a gente, tá bom? Vai ter sorteio, vai ter cozarada, café, conversa, tudo que nós, mulheres, adoramos fazer, né? No YouTube, no Facebook e no Instagram. Espero vocês! Ai, que sabor, esse cheiro, gente. Vai entrar assim pelo nariz, vai parar aqui, ó. E aí